Resumo o episódio 23, Tio Pedan. Peri tenta explicar que é inocente, mas não consegue convencer Tamer. Pullen é hospitalizado e agora a única esperança de Peri é que Pullen se recupere e diga a verdade. No entanto, as coisas não saem como ela esperava. Entretanto, alguém que ela nunca esperou acredita na inocência dela. À medida que as coisas se complicam, Tamer pede a chantagem da pessoa que mais o oprime na vida para salvar Peri. Entretanto, depois de uma conversa com Ice, o Peri dá um passo desesperado arriscando-se mesmo a colocar Tamer em perigo. Enquanto Merian tenta lidar com suas emoções perturbadas, o movimento surpresa de abuso a faz explodir de felicidade. Mas essa felicidade dura apenas alguns segundos. Tamer, cansado dos problemas da mansão, fica na empresa até tarde da noite. Essa fuga vai trazer problemas muito maiores. Quer assistir as suas séries prediletas e ainda ficar por dentro de tudo o que acontece nesse mundo turco? É só nos seguir nas nossas redes sociais. Vem pro Mundo Turco você também! Vamos lá! Obrigado.